...no Atlântico para acompanharmos o concerto Baloarte de Simba Robote. E neste concerto ele tem como convidado o Emanuel Mussongo, um artista bastante conhecido a nível internacional, claro. Não poderíamos perder esta. Vem conosco e acompanha porque estás no teu direito. É um momento fantástico, um momento de qualidade e acima de tudo da presença do Espírito Santo. É um momento de qualidade alta, altíssima. E quando nós fazemos para Deus o nosso melhor, o nosso Deus se exalta e nós somos edificados. Dando parabéns à grande produtora do nosso Manoel Índio e que Deus continue a abençoar e que venha o mais espetáculo deste tempo. Aliás, venha mais surpresas em nome de Jesus. Há anos que temos lutado para atingir esse objetivo. dizer que há cerca de 20 anos atrás, nós começamos com um processo na música gospel, 100% gospel, que tiramos a música da igreja para os espaços, né? para que ela ganhasse vida e também contribuímos nesse feito. E hoje estamos dando continuidade com aquilo que é o nosso objetivo, para que o nome do Senhor seja engrandecido na música, mas com qualidade e que todo mundo possa apreciar do melhor que o nosso proveito. É um momento de muita glória, é um momento de muita graça, porque Deus, onde tem adoração, Deus mora lá. No meio daquilo que podemos entender, é que nesse momento que a nação angolana recebe o servo de Deus que vem para adorar, quer dizer que vamos revertir muitas coisas na nossa nação, vamos recuperar muitas coisas, e é muita bênção vai derramar dentro da nação. É que o povo entenda e perceba que a adoração é o local que Deus aceita, é o local onde Deus mora. Continuem a apoiar o gospel, que é muito importante, e muito obrigado à TPA por se fazer presente neste grande show, junto com um dos convidados internacionais, que é o nosso querido Emanuel Mussongo. Então, muito obrigado. Muito obrigado que continue a seguir Montimba. Estou convosco. Deus vos abençoe. Então, muito obrigado. Tchau, Tchau.